É isso aí galera, fomos convidados aqui para a corrida doce de criança, corrida fantasma feita pelo walking rodrigo, que é pira e vamos lá, estamos aqui com mais algumas pessoas, estamos em segundo foi dada a largada vamos lá, estamos no aeroporto, já estou vendo que tem algumas coisas ali na frente, interessante vamos raspar aqui e caramba vamos dar o spawn vamos de novo acho que ninguém fez vamos segurar aqui ah velho, tinha que ir para baixo será que agora vai, será? ah, não consegui de novo dessa vez eu vou tentar ir para cima, aqui para baixo eu não consegui ae é, era para cima, quase que eu perco o checkpoint a maioria está de T20, só que estou de desentorno mas vamos lá, dá para ir, caramba estou em último já, caramba de novo vamos lá, em terceiro, não foi muita gente que fez não vamos se manter em cima ah, foi demais agora isso, estamos aqui no walleye de doce de criança feita pelo Rodrigo, o walking rodrigo pira e caramba, fiquei preso vale lembrar que isso aqui é uma corrida teste, né galera para a gente ver se a pista do cara está bem feita na verdade foi até bem feita, dá para fazer só que o problema é que, caramba velho, ele joga para cima aqui você não pode usar as rampas, porque as rampas são prep pelo menos a segunda, né a primeira eu não sei, porque dificilmente eu uso vamos lá, hein, um já terminou caramba, vou tomar um MC aqui, velho é, não, será que eu vou conseguir? isso aí, são três voltas, né caramba, para cima de novo essa corrida foi feita para ficar difícil mesmo nossa, o walking rodrigo foi quem fez a pista já terminou, hein só que ele só terminou agora, quer dizer não é tão simples assim não ah, bicho, caramba, eu sempre fico ali, velho vamos lá, vamos lá, vamos tentar terminar esse aqui pelo menos uma vez eu tenho que fazer esse aqui, né de novo caramba, começou a chover aqui e eu ainda não consegui fazer, hein, velho acho que já tentou umas 12 vezes vai carro, vai que isso, bicho 7 minutos de corrida eu ainda estou na primeira volta vai ter uma galera que não fez ainda, hein está todo mundo aqui junto ah, não vamos lá, vamos lá vamos parar de imbar nessa parada aqui, ó vamos fazer isso aí ah, bicho, ou vai para cima, vai para baixo que isso agora a gente torna caramba, velho essa rampinha é ruim pra caramba, atrapalha é, começou a contagem vamos parar no doce de criança mesmo não deu pra fazer essa vamos ver até onde a gente consegue, né antes de tomar o ANC ah, velho, a rampa joga a gente lá pra longe, bicho aí é trap, né vamos tentar arrombar o avião aqui não dá 1, 0, ANC é isso aí, galera fomos os convidados aqui pra corrida líder em perdas infelizmente foi bloqueado o carro personalizado então a gente está com os em torno eu devia ter pego o T20, né mas tranquilo, tem um outro em torno aqui do lado 1 foi dado a largada e caramba primeira pessoa obrigatoriamente, hein caramba não dá pra ver onde é que estão os caras foi mal não deu pra te ver direito acabei te rodando eu rodei o cara o cara está na minha cola ainda, hein filho da mãe é, é da frente, velho caramba, primeira pessoa é terrível é, bicho, não dá, não opa caramba não tô vendo mais nada deixa eu pegar esse checkpoint aqui derrapa demais, velho em primeira pessoa na verdade não é porque é de primeira pessoa que derrapa é porque você não consegue ver se o carro está saindo de trás e aí você vai virando pra direita e pra esquerda e aí ele começa a derrapar caramba, velho corrida em primeira pessoa é muito ruim ó, dá pra ver o carro por dentro a única coisa legal, né tem um cara aqui do meu lado pô, o bicho está me empurrando, velho deixa quieto vou pegar seu vácuo aqui e você vai ver eu não consegui girar o cara mas agora é ele que está tentando me girar, hein está todo mundo junto, velho olha só o primeiro ali, o segundo aqui eu e o camarada aqui do meu lado que está tentando me girar aqui aí, bati, ó estou em segundo, hein sei lá como será que tem vácuo isso aqui tem caramba, caramba ai, velho, de novo, bicho no mesmo lugar agora os caras foram embora estou em terceiro de novo estou em terceiro de novo o cara está tentando me rodar de tudo quanto é jeito e se deu mal porque quem rodou foi ele é, eu vou chegar em segundo, velho infelizmente primeira pessoa eu sou horrível olha o que tem a visão dos hotéis ali que legal bom, galera, finalizando mais um vídeo aí pra vocês você está curtindo a nossa série de GTA V online se inscreve aí no nosso canal são vídeos novos todos os dias até o próximo vídeo, galera valeu